Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves e seja você também muito bem-vindo a mais um vídeo de notícias automotivas aqui no nosso canal, que são notícias diárias, ou seja, todos os dias, 11 horas da manhã, você vai ter uma notícia aí com o que há de mais atual no mundo automotivo e também todos os dias, 18h45, nós temos avaliações de diversos modelos e diversas marcas aqui também no canal, certo? Então, são dois vídeos por dia, um 11 horas da manhã e outro 18h45 da tarde, certo? Bom, querido, como vocês estão vendo aqui na tela, passando aqui, isso mesmo que vocês viram na capa e no título, tudo indica que Up, né, é Up, na verdade, né, é Up, o carro elétrico da Volkswagen vai desembarcar em terrinhas brasileiras, sim, queridos, motorzinho, né, um motor com equivalente de 83 cavalos de potência e podendo chegar aí até a sua autonomia máxima de 258 km, podendo carregar, ser carregado numa tomadinha ali aproximadamente uma hora, né, na verdade, uma tomada, uma hora na tomada própria, né, de carregamento, ele pode chegar aí a 80% da sua carga total, certo? E se deixar à vontade lá, tá na tomadinha propriamente dita pra ele lá, pra ele poder fazer o recarregamento, quatro horinhas aí você já tá com o seu Up 100% carregado. E quanto que é essa criança? Eu digo agora, aproximadamente 140 mil reais. E aí, colega, você paga ou não paga? Se inscreve se você não for inscrito no canal, ativa o sininho para as notificações. Oh, peraí, gente, deixa o like, vai? Se você não tá gostando desse vídeo, não tem problema, deixa o dislike, então não tem problema, interage com a gente, isso é o importante, interage com a gente, certo? Mas, enfim, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, deixa o seu like, que ajuda muito, e também seus comentários sobre o que você achou em relação às notícias e se vale ou não aí os 140 mil reais, certo? Bom, queridos, vamos lá. Lembrando que hoje nós temos um site diferente, mas bem similar, né, ao site do Motor1, é o Insight Eves, né, Fala o seguinte, o VW Up elétrico chega ao Uruguai, né, pelo equivalente a 147 mil reais, tá? E o Brasil? E o Brasil vai vir para cá ou não esse carro? Bom, o primeiro carro elétrico da Volkswagen na América do Sul desembarca no país vizinho e pode vir para o Brasil. Diz o seguinte, o Volkswagen Up, né, elétrico ou VW Up, né, seu nome oficial, acaba de ser lançado no Uruguai, contado aí para o Brasil, ou seja, mas ainda não é confirmado, tá, pessoal? Trata-se do primeiro carro elétrico da Volkswagen a desembarcar na América do Sul e que chega ao país vizinho em versão única, com preços distintos aí para consumidor final e empresa. Essa versão 100% elétrica, não é um carro híbrido, tá, pessoal? 100% elétrico do Up, é equipado aí com motor de 16, né, 61, né, KW, né, montado aí no eixo dianteiro e a bateria de 32 kWh, tá, e 36.8 kWh brutos, em combinação com o consumo de energia de apenas 17.2 kWh, hora fazendo aí 100 kmzinho, tá, garante aí o alcance, alcance aí, tá, de até 258 km por hora, 258 km que ele pode fazer, desculpa, pessoal, da tarde, minuto e 24, dá um descansinho aí, eu cheguei agora pouco do trabalho, o bicho tá pegando. Vamos lá, pessoal, uma tomada de carga CCS está a bordo como item de série, que pode ser usada para carregar a bateria, né, com 7 kWh de AC ou até 40 kWh de DC. Segundo a VW, uma carga de 80% leva aí uma hora na estação de carga rápida, né, e a mesma leva um pouco mais de 4 horas com carga alternada. Aqui, pessoal, dizem que tem aqui, ó, deixa eu clicar, vou voltar aqui, ó, temos aqui, ó, carga básica, deixa eu dar um zoom para vocês darem uma analisada. Carga básica, carga rápida, né, aqui é a carga básica, carga rápida já é com aquele carregador literalmente, né, diferenciado, porém, porque o que a gente tem de ver com os dois, isso já é bem interessante. A lista de itens de série inclui de alerta de saída de pista, controle automático de climatização, volante multifuncional em couro e 6 airbags, que só isso já é muito interessante. Então, tudo dizia que vão ser airbags frontais, laterais e de cortina. Bom, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, rádio, DAP e rodas, aro 14 em aço, tá, pessoal? Então, esse carro não vai contar com voz de liga leve. Como dissemos no início, o VW Up ainda não chegou a ser confirmado oficialmente para o Brasil, mas o modelo é uma possibilidade para o nosso mercado e seria uma opção bem interessante no segmento de carros elétricos, né, de entrada por aqui. Aonde estão os modelos como o Renault Quintetec, né, inclusive, pessoal, se você chegou até aqui e você não é inscrito no canal, escuta um segredo, se inscreva, porque está confirmado para a gente gravar o novo Renault Quintetec, o 100% elétrico. Quer ver esse vídeo? Esse carro vai chegar esse mês, mas está da iniciozinha de setembro, tá? Então, clica aqui, se inscreva no canal e também, iCar também com o nosso parceiro, o Zibu Veículo também, está 100% confirmado também quando esse carro chegar aqui também, nós vamos estar gravando para vocês aqui no canal, certo? E, né, como eu falei, o carro é do iCar. E vale lembrar que a Volkswagen apresentou por aqui os modelos ID3 e o ID4, né, que devem ser lançados em um futuro próximo. Ah, esse futuro próximo demora, parece ser tão longo, mas enfim. Na Europa, o carro elétrico urbano voltou a ser vendido em fevereiro, após ficar cerca de um ano indisponível por conta de acesso de pedidos diante da capacidade de produção da marca alemã. Por lá, o modelo é vendido na versão Stihl, né, Plus, que é bem equipada e tem preços a partir de 26 mil euros, cerca de 140 mil reais, mas que pode cair para cerca de equivalente de 100 mil, dependendo do mercado e considerado todos os incentivos. Bom, é voltado aí ao Uruguai, o país que possui a melhor infraestrutura para a mobilidade elétrica da região, a chegada do E-Up, né, já havia sido anunciada no ano passado, onde o carro elétrico já pode ser encontrado pelo preço de 38.990 dólares, né, o equivalente a 202 mil reais. Você tá me zoando, mano, não tem como o cara comprar um carro, mas enfim. Enfim, né, em conversão direta, o preço, é... O preço aí para empresas é menor, no caso, 28 mil dólares, ou seja, de 147 mil reais, tá? E aqui tem uma ficha técnica bem resumida, que ele fala aqui, ó, unidades, um motor elétrico à frente, né, com 61 kW, equivalendo aí a 83 kW de potência, com 21.4 de torque, se usarem assim, aproximadamente 11.9 segundos, tá, e 130 km, o máximo que esse carro pode chegar de velocidade, consome de energia aí 17.2 kWh a cada 100 km, tá, carregamento aí de até 7.7 kW também, né, NET e 258 km, podendo chegar até 258 km, tá? Tempo de recarga, aproximadamente aí, de 9 horas e meia, tá, e 35 minutos aí, com 100 kWh aí, naquele carregador próprio, né, o mais rapidinho aí. Dimensões do carro, 3 metros e 600 milímetros de comprimento, 1 metro e 645 de largura, 1 metro e 57 milímetros de altura, 2 metros e 417, né, de entre-eixos, e porta-mala aí, podendo variar de 250 a 923 litros, porque você pode rebater os bancos, e você vai ganhar, lá, uma porta-mala, né, um espacinho mais bem considerável, certo? Bom, queridos, esse é o nosso vídeo de hoje, se você não é inscrito, se inscreva no canal, nós temos os nossos parceiros com a distribuição também, e se esse carro chegar aqui, no estado de Minas Gerais, nós estamos gravando esse carro, para você, queridos, isso mesmo, tá, bom, hein, deixa o like, deixa o like, mano, pô, o que custa, deixa o like, chegou até aqui, gostou do vídeo, deixa o like, não gostou do vídeo, deixa o dislike, não tem problema, interage com a gente, certo? Eu vou ficando por aqui, fico todos com Deus, aquele abraço, tamo junto pessoal, e tchau, obrigado. Obrigado.